Supernova ganhou da Red Devils Cassie não, Can Get Over Brabo Nossa, eu me lembro de 2004 que sim Summer Eletro Hits Quem nunca teve um CD? Summer Eletro Hits Aaaaaah Vamos ficar muito brabo Supernova e NTZ Aaaaaah I gotta marry a bonin' now Ahh DING 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 OOO OO DING 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 OOoOoOo Oh Mantenha a área e as bombas protegidas Caralho, que vencedor é esse? Não sei, mas ele tem um barulho muito esquisito Eu acho que é na caveira Não é, não é Não é, não é Não, eu só te ganhei agora Não é, é a Valk O silenciador na diga, eu acho Posso fazer uma caçapa aqui Ih, tem Twitch, tem Twitch, porra 10 segundos restantes Nossa, defesa caçapa, hein 5 segundos e contado Bomba localizada pelos inimigos Recarregado Aê, cassinar Aê Cara, essa sinuca aqui é da Deep Web Cara, o CR A bolinha sempre vai pra caçar A Bia não foi Olha lá Olha lá, olha A vermelha vai cair ainda Ela tá se mexendo Parou Bomba localizada pelos inimigos Proteinância Tô indo pra baixo Tô indo pra baixo aí Deixa eu jogar na sinuca aqui Tomei da malas Deixa eu malas dar o Jakal O Jakal tá malas O Jakal filha da puta Me rastreou É, acho que deve tá na sinuca já Vê, tem um drone ali Tem um drone meu aí Tá aqui, tá aqui, atrás da minha sinuca Aqui ó Tá voçando pra ligação Dando bomb Nossa Ganhando Vai com a mira, vai com a mira Nossa Manda um easy depois dessa Nossa, o último tomou uma balinha Vou mandar GG porque eu jogo bem Eu sou um bom jogador O que é 5k? Não, não Não, não Não, não Fui Que paine